Meus caros e minhas caras, a ignorância bolsonarista é algo assim incomensurável. Por quê? Porque o bolsonarista, via de regra, ele aponta um possível defeito no governo democraticamente eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, como se fosse aquela coisa mais absurda do mundo. E mais, às vezes, ele se esquece que o Bolsonaro, quem fez o caso que ele está criticando no governo de Lula foi o próprio Bolsonaro. Por exemplo, essa questão de contingenciamento de despesas. O governo normalmente, qualquer governo, faz um orçamento que é uma previsão de gastos baseado na receita que vai ter para o ano que vai começar. Entenderam? Então, no decorrer desse ano, pode ser que a arrecadação não bata com o que você projetou. E, evidentemente, você precisa fazer ou remanejamento de verba de uma pasta para outra, ou contingenciamento. É natural em qualquer governo municipal, estadual ou federal. No caso específico que nós estamos tratando aqui, esse orçamento de 2023 foi preparado no governo Bolsonaro. O que o presidente Lula fez com sua equipe de transição foi cobrir, arranjar uma maneira, uma proposta de emenda constitucional para cobrir 143 bilhões de reais do governo Bolsonaro, o final do governo, que não tinha dinheiro nem para pagar energia, nem fornecimento de lanche nas coisas federais. Foi isso que aconteceu. Então, o governo Lula já entrou em janeiro, antes de arrecadar um centavo, devendo ao governo que ele mesmo ia fazer, 143 bilhões por conta do governo Bolsonaro. Alguns bolsonaristas sabem disso, outros não. Aí eles colocam assim, senta o dedo e vamos ver aqui, porque o Lula fez o contingenciamento de 20 bilhões em tal lugar, 5 bilhões em tal lugar. Caramba! Esse orçamento é do governo Bolsonaro. O Lula não tinha como projetar o orçamento de 2023. Esse orçamento foi votado no Congresso pelo governo Bolsonaro. Não foi em janeiro que se aprovou, se aprova antes. Então, baseado nessa ignorância, ficam mandando fake news para todos os lugares. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós vamos mostrar um vídeo para você, para você ver a falta de piedade do governo Bolsonaro. Não se trata de contingenciamento de verba. Se trata de corte de verba no setor onde não tinha jeito. Por exemplo, se você está com fome segunda-feira, eu posso levar a comida quinta? Não adianta. Então, no setor de medicamentos, da farmácia popular, que foi o programa criado pelo presidente Lula para facilitar a vida dos mais pobres. Ninguém gosta de comprar remédio. É difícil uma pessoa gostar de comprar remédio. E, geralmente, o remédio é caro dentro do orçamento do brasileiro, que ganha, em média, mil reais por mês, hoje. Depois que Lula chegou, que deu o reajuste do salário mínimo. No governo Bolsonaro não houve reajuste do salário mínimo. Bom, dizendo isso a você, ele fez esse programa exitoso do governo bancar uma parte desses remédios para que o paciente cumpre um valor menor para diabetes, para combate ao câncer, para uma série de doenças que atingem a população brasileira. Mas o que Jair Bolsonaro fez, meus caros? Ele podia fazer um contingenciamento, sabe onde? No dinheiro das Forças Armadas, que são bilhões e bilhões de dólares todo ano para a Força Armada, parte da Força Armada, tentar dar um golpe de Estado, como Bolsonaro tentou. Ou então para desfilar no dia de uma votação importante no Congresso, com aqueles tanques, isso aí foi a Marinha, fumaçando para todo lado, a gente não sabia se era o carro fumaceiro ou se era o carro militar brasileiro. Tanque de guerra do ano de 1948. Bom, dito isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que não é meu, é da televisão, mostrando a desgraceira que Bolsonaro fez com a farmácia popular. para você ter uma ideia, a farmácia popular pretendia gastar, no ano que Bolsonaro fez essa malandragem, 3 bilhões de reais. Ele reduziu para 1 bilhão, 1 bilhão, para o Brasil inteiro. Agora, poxa, vamos raciocinar, quem é humano, quem é decente? não daria para atrasar a compra de tanque de guerra, a compra de armamento para o Exército Brasileiro ficar jogando fora ou para a Marinha, para a Aeronáutica treinando? É mais fácil cortar isso, porque isso não vai alterar a vida de ninguém. Dificilmente o nosso país vai entrar em guerra, embora a gente entenda que tem que ter as forças armadas. Mas aí, na hora de você cortar 2 bilhões de reais, ou seja, 63% da verba total, poxa, você podia ter cortado nas forças armadas. Não é verdade? Não. Corta lá onde o povo mais precisa para ele largar de ser besta. E mesmo assim, alguns pobres, idiotas, acham que Bolsonaro é o máximo. Por quê? Porque sempre haverá pessoas como eu que estou aqui falando, mas que não tem mandato, mas tem gente que tem mandato para fazer pressão para que a coisa não piore. Aí você fica escorado nisso e votando contra. Porque, veja só, você tinha reajuste de salário mínimo todo ano nos governos de Lula, de Dilma, não foi? Aí você vota num presidente para não lhe dar reajuste algum. você tinha atualização da restituição do imposto de renda todo ano no governo Lula. Tinha ou não tinha? Tinha. Aí você vota em Bolsonaro e não teve um ano. Você ganhava R$ 1.610,00 e pagava imposto de renda. Enquanto isso, os amigos de Bolsonaro que compravam jet ski receberam uma baita de um desconto de 30% no imposto. Mas a gente faz aqui, a gente combate, a gente fala, comenta para esclarecer a você e deixa você ver as coisas. E você não pode ser tapado o suficiente para jamais entender alguma coisa. Eu vou rodar o vídeo aqui e você vai prestar atenção nesse vídeo e cala a boca aí, Nino. Cala a boca, ele fica miando aqui sempre, querendo alguma coisa. E você vai perceber o que é que bom com os pobres que necessitam do remédio na farmácia popular. Ele pega na farmácia popular. Ajuda na economia, né? Porque do jeito que estão as coisas hoje, você vai tirar dinheiro para o remédio e acaba tudo. Criado em 2004, farmácia popular distribui em parceria com a iniciativa privada cerca de 13 tipos diferentes de princípios ativos para a população, principalmente os mais pobres. São medicamentos gratuitos para tratamento de doenças crônicas, diabetes, asma e hipertensão. Um com desconto de até 90% para tratar osteoporose, firit, doença de Parkinson, glaucoma, colesterol alto e depressão, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. O problema é que o programa vem sofrendo sucessivos cortes de verbas nos últimos anos. Para mais de 3 bilhões de reais em 2018. Agora, com a última tesourada de 60%, decretado na semana passada pelo governo Bolsonaro, os recursos vão cair a um terço desse valor, pouco mais de um bilhão de reais. O corte foi feito para acomodar o chamado orçamento secreto, dinheiro que sai dos cofres da União para os parlamentares, sem transparência de como e onde vai ser gasto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o corte do farmácia popular foi só um desencaixe temporário, que vai ser revisto. O presidente Jair Bolsonaro falou em recompor as verbas no ano que vem. Hoje, o programa atende mais de 21 milhões de brasileiros. O remédio é muito caro, todo mundo caro. Esse remédio popular ajuda muito, com certeza. O povo compra em melhor de dia, está muito difícil para comprar. Vai conduzindo com hormônio, morre doentes. Representantes da indústria farmacêutica sustentam que a redução de recursos vai restringir o acesso da população aos remédios, com reflexo do sistema de saúde brasileiro. O custo médio desses produtos que estão na palácia popular para o governo é algo perto de R$ 5,50. Uma internação de uma pessoa por um dia sai mais de R$ 650. Ele vai sobrecarregar o SUS, porque as pessoas vão ficar mais doentes e vão precisar mais dos hospitais. Ele vai onerar ainda mais os municípios. Sênios, como explicar o corte de 60% nos recursos do farmácia popular para favorecer o orçamento secreto do Centrão. E não é só orçamento secreto. Esse governo ele tem, o Paulo Guedes em específico, ele já mostrou nos júlios um profundo desconhecimento da época. Ele opera com as teses gerais, hipotéticas e tal, mas ele desconhece profundamente. O que ele tem feito de desmonte não é só na área de saúde. A questão desse programa específico do farmácia popular é um exemplo. Ele está desmontando sistematicamente com essa ideia de uma gestão meio improvisada do orçamento do país. Ele desconhece programas, por exemplo, também reduziu todo o repasse para o programa de transporte escolar. Os ônibus que existiam investidos são uma prota para as crianças poderem chegar a ser em gasolina. Eles estão desmontando alguns programas que a sociedade nos últimos 20 anos está desmontando. um pequeno desencaixe com um desencaixe é a mesma questão quando eles interromperam o Auxílio Brasil no meio da crise. Ah, nós temos um problema que aguenta aí uns 4, 5 meses que a gente é improviso. É um desrespeito, na verdade. Eu diria assim, é mais do que um desrespeito. É um desconhecimento. É uma espécie de ignorância como funciona o mundo da política. Você não desativa e ativa de um dia para o outro. Você não está falando lá de um fundo de investimento lá em Ipanema. Você está falando de uma máquina de um país de milhões de habitantes. É assim, é surpreendente. Agora, vai dar, o curioso é que na ponta vai dar um superávit fiscal. Aí eles vão comemorar que tem um superávit fiscal. Só que é o pior ajuste fiscal que você pode dar. A qualidade desse ajuste fiscal é terrível. Então não adianta fazer ajuste fiscal que você mata todos os problemas sociais. Eu agora só vou me referir ao Guedes como Paulo de Encaixe Temporário Guedes. Esse homem aqui é um homem que já mostrou que não gosta de pobre. Ele ferrou o pobre até agora. Na economia, se fizesse, não tinha tanta gente morrendo de fome. E ele já mostrou que ele é um ser humano que não está nem aí. É com o pobre. Ah, empregada não pode viajar para a Disney. Ah, a energia elétrica pode aumentar. A economia gerada, gestada pelo Paulo Guedes e a equipe dele é péssima das péssimas. o diabo não vira anjo da noite para o dia não. Uai, seu app de vídeos curtos. Pois é, amigos e amigos do canal do Paulo Nunes. Você viu aí, olha a diferença. Uma coisa é o governo Lula que, que eu volto a dizer, administra o orçamento preparado no governo Bolsonaro de você fazer um contingenciamento de verbas porque a balança do dinheiro talvez não corresponder o suficiente. Aí você corta um pouquinho numa pasta no ministério, outro pouquinho na outra para ajustar as coisas que o país precisa e o dinheiro que você paga através de imposto. É preciso entender que Jair Bolsonaro tirou, zerou todos os impostos federais em cima dos combustíveis. E você observa o consumo de combustível no Brasil, que ele atinge os automóveis, os caminhões e as casas de família que utilizam gás. Porque tem até um fogão elétrico, não tem? Sai o fosso. Você liga o fogo é fingido, mas tem que vir de um gás, não tem? Eu não sei, mas de qualquer forma o combustível é o gás caro e você precisa e vende tudo isso. Aí você tira o imposto daquilo para faturar o quê? Por isso, meus caros e minhas caras, que fundo de participação de município caiu, fundo de participação de Estado caiu, fundo da educação básica caiu, por quê? Porque esses fundos são formados com a arrecadação que o país tem. Aí ele cai de pau, porque no tempo de Bolsonaro, no tempo de Bolsonaro fazia o quê? Olha o que ele fez aí, você viu na matéria. Ele tirou o dinheiro que evitava um infarto, um AVC de uma pessoa tirando o dinheiro do remédio para hipertensão para dar aos deputados do Centrão, comandados por Arthur Lira, para promover a tentativa de vitória de Bolsonaro na eleição. Isso é canalice, porque uma coisa é você cortar a verba, agora não tem eleição, quando o Lula está cortando, fazendo alguns ajustes no orçamento. Ele vai preparar o de 2024, já deve estar pronto. Agora, o de 2023 é da era Bolsonaro, ajustando para não ter problema de déficit grande, mas que vai ter. No caso, aí você viu o comentarista dizer, vão comemorar um superávit. Ora, superávit como? se você não pagou o remédio, se você não pagou o hospital, se você tirou o dinheiro da merenda, se você tirou o dinheiro do transporte escolar, meus caros e minhas caras. O governo Bolsonaro levou quatro anos fornecendo 13 centavos. É o que você estava rindo, 13 centavos? É 10 centavos, são 10, mais 3, não é 130, nada não, não é 1 real e 30, é 13 centavos para cada aluno na merenda escolar. Ué, o presidente Lula entrou com o orçamento de Bolsonaro, o que ele fez? Ele passou de 13 para 39, não está o ideal. Claro, está longe, mas se você passou 13 para 39, você aumentou 200%. É claro que haverá um gasto maior do que no governo Bolsonaro. Mas aí, os canalhas aproveitam para dizer que está tendo rombo de 93 bilhões e tal, mas não está observando isso. Não está observando que o salário mínimo ficou cinco anos sem reajuste. E isso impacta na Previdência Social, que as pessoas pobres vivem de um salário mínimo. as pessoas que têm aquele benefício de prestação continuada e são deficientes por algum motivo, não têm condição de trabalhar, são velhos, velhos que eu digo o seguinte, passaram dos 65 anos, não tem como sobreviver e o país tem que abrigar. Então, tudo isso altera o valor. Aí, você aproveita disso para poder ficar dizendo que está tendo rombo disso, rombo daquilo, do outro, aí você tem que ter vergonha na cara. Desculpe a franqueza, mas eu não posso falar de outra maneira. Porque uma coisa é você discutir política, você participar de uma luta política decente, disputando, não concordando com as ideias minhas ou as ideias dos políticos que você não queira concordar. Isso é uma história. A outra história é você saber da verdade e ficar inventando. Por exemplo, você fala assim, bom, olha, o Lula vai ter um rombo, para já dar ideia de rombo, parecendo que apanharam o dinheiro, que é a questão somente do fechamento dos valores de 93 bilhões. Vamos sentar o dedo e tal. Certo, agora, você sabe que a merenda escolar subiu 200%, que o transporte escolar foi retomado no Brasil total. você sabe que o salário mínimo teve aumento real no governo Lula. Cinco anos, Temer, Bolsonaro, cinco anos, reajuste zero. O servidor público federal ficou no governo Bolsonaro. Quatro anos sem aumento algum. mas o presidente Lula teve que dar nove por cento de aumento. Ora, se você estava no governo e deu zero por cento de aumento durante quatro anos, como é que um governo que dá nove por cento para poder restituir o poder de compra do funcionário público federal? É claro que aumentou, mas você sabe disso e por que você fala o contrário? Aí é canalice, é falta de respeito, falta de vergonha. É, por quê? Você fala, bom, peraí, mas o cara fez isso aqui e está por isso que não está dando. Mas não está pegando o dinheiro para dar o centrão para poder fazer campanha política. Não está pegando o dinheiro para fazer Auxílio Brasil, Vale Caminhoneiro, Vale Sapateiro, Vale Alfaiate, Vale Pesqueiro para poder ganhar a eleição. Foi isso ou não foi que aconteceu, meus amigos e minhas amigas? De junho de 2022 até outubro, só na Caixa Econômica Bolsonaro deu um rombo de 12 bilhões de reais. E sabe onde é que saiu esse dinheiro? Do fundo de amparo ao trabalhador. Sabe como é que forma esse dinheiro? É o dinheirinho do trabalhador, PIS, PASEP, que ele bota lá e forma esse fundo. Então, bota lá na conta deles eles se lasquem para lá. Emprestou dinheiro, você já viu o banco emprestar o dinheiro para o cara que está negativado? Isso é mentira. Mas a Caixa Econômica emprestou dinheiro pelo telefone, como diz um amigo meu, pelo zap, pela internet. Cara, eu sou fulano de tal, joga na minha conta tanto, meu jogo perdeu quase tudo. isso tudo para poder ganhar um voto. É completamente diferente quando você ajusta o orçamento para poder as contas fecharem. Mas Bolsonaro estava interessado em um superávit falso. Lula não. Ele disse se não der para ter superávit, não vai ter. Agora, o país tem que arrecadar e fazer as coisas. Para fazer as coisas, tem que fazer. Tem que criar a situação. E ele está criando. Esse mês agora será lançado o projeto, o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento de novo, o segundo, PAC 2. E você vai ter obras tocadas no Brasil. A estimativa que o presidente Lula tem é de criar 2 milhões de empregos esse ano. 1 milhão e 600 já foram criados. Já é recorde. Agora, o que aconteceu no final do governo Bolsonaro? O maior valor da dívida interna brasileira da história. Entenda isso. O governo ficou devendo para todo mundo mais do que qualquer outro governo antes de Bolsonaro. Ele foi o campeão da dívida interna. Daquilo que o governo tem a obrigação de pagar. Porque não tratou direito os recursos do Brasil. Claro que isso a culpa maior é do tal do Paulo Guedes, que diz que entendia de tudo, que é resolver tudo no Brasil. O Brasil não construiu uma universidade, uma escola técnica, construiu apenas 82 mil casas populares, deixou 212 quase pronta, à toa, não deu reajuste do salário mínimo, não corrigiu a tabela do Imposto de Renda. dá para você entender? Não fez uma creche no país inteiro, mas era campeão para fazer 20 quilômetros de estrada e dizer que fez 280. Até a BR-163 que o Bolsonaro que fez. A transposição das águas de São Francisco, o Bolsonaro pegou para si. E, naquela época, ele fez 5%, para essa época de hoje, dá mais ou menos 1,5%. E, na conclusão final, vai ficar em 1%. Foi o que o Bolsonaro fez. E aí, continuam mentindo. Não basta de fake news para esse pessoal. Eles vão mentir o tempo todo. Agora, se você para de combater, fica como verdade. E aqui eu dou o conselho. Tudo o que você receber de um bolsonarista, pegue a frase e coloque no Google falso ou verdadeiro, a agência lupa. Estadão, Folha, G1, o Globo, o Tempo, pode botar. Já, já vem a notícia correta. Porque a mentira vai ser a arma bolsonarista para a campanha de 2024 e para a campanha de 2026. Não se iluda. Ninguém, ninguém fica bom de um dia para outro e nem também fica ruim. Quem é ruim, fica ruim o ano todo. Pode ter certeza. Bom dia.